Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você de um monitor gamer da Samsung Cara, ele tá impressionante O nível de qualidade desse monitor é simplesmente sensacional Pra você que gosta de jogar, ele é muito top Que é um monitor Full HD LED Samsung de 24 polegadas Ele é bem grande, tem bastante espaço na tela É um modelo S24D332 Ele tem taxa aí de resposta de 1 milissegundo pra gamer Isso é perfeito, dá pra você jogar os gamers aí E você tem uma taxa de atualização rápida Realmente pra você poder usufruir do game 75 Hz e também entrada HDMI Galera, dá pra jogar muita coisa Eu gosto do designer desse monitor Ele é muito bonito, ele tem bordas finas Uma construção muito boa Você percebe altíssima qualidade no acabamento E ele é bem acessível também Inclusive, eu sempre faço uma pesquisa de preço Eu tento encontrar aí o melhor preço do Brasil Pra poder trazer um link de referência pra vocês aqui E aí eu deixo sempre o link na descrição Pra quê? Pra que você possa acessar o link Confere a ficha técnica Confere todos os detalhes Vê todas as informações E se você adquiriu o seu Depois lembra de voltar aqui no canal E deixar pra gente a sua opinião O que você tá achando sobre ele Os jogos que você tá jogando nele Se você pegou ele pra estudar Pra trabalhar também Não só pra jogar Se você quer ter esse uso também, sabe? Do dia a dia Ele é perfeito, é muito top E a galera tem avaliado de maneira super positiva Eu acho muito bacana Porque o preço dele também é muito acessível E já com uma qualidade gamer, galera Então já é um outro nível realmente de monitor Pra você que tá buscando uma qualidade incrível Dá uma conferida na descrição Olha a ficha técnica Se você garantiu o seu Volta aqui, conta pra gente depois Mas da minha opinião A Samsung acertou em todos os detalhes desse modelo Eu acho simplesmente sensacional E acho ele fantástico assim É um monitor muito top de linha mesmo Galera, gostaria de pedir Se você gostou desse vídeo Pra você deixar o seu like Também gostaria de pedir Pra você se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho Pra você poder receber a notificação Sempre que sair vídeo novo E também compartilhe esse vídeo aqui Nas suas redes sociais, sabe? Manda pra um amigo Pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp Da sua família Dos seus colegas de trabalho Dos seus amigos Cara, quem sabe aí você não ganha Um monitor desse de presente De alguém que gosta muito de você Várias pessoas já me relataram Muito sucesso Após compartilharem os vídeos aqui do canal E também sempre que você compartilha Você ajuda o canal a crescer A se desenvolver E eu agradeço bastante Isso é muito legal Isso dá muito apoio pro canal Pra que a gente possa continuar trazendo Muito conteúdo de qualidade E vocês saberem Um dos principais lançamentos Dos itens que estão fazendo muito sucesso Isso é muito legal, tá bom? Então confere o link aí na descrição Se você garantir O seu monitor Volta aqui e conta pra gente Acho que você vai amar esse modelo Eu acho ele muito top Acho ele incrível E é por isso que eu vim trazer Um vídeo tão especial dele Aqui pro canal Pra que vocês pudessem conhecer Então acessa o link na descrição E confere Muito obrigado Até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau